A desembargadora Elisabeth Carvalho Nascimento completa idade nova amanhã, 23 de março, justamente no mês da mulher e não tinha como ser diferente. Foi a primeira mulher a ser convocada para o Tribunal de Justiça de Alagoas e também a primeira a compor o pleno do TRE. Em 2002, foi promovida por merecimento ao cargo de desembargadora, o qual ocupa até hoje. No vídeo da TV do Tribunal, conta a história dessa mulher forte e guerreira dentro do Judiciário Alagoano. E a primeira desembargadora a tomar assento no Tribunal de Justiça de Alagoas foi a filha Delmiro Gouveia, Elisabeth Carvalho, ainda em exercício na Corte da Justiça Alagoana. Tanto tempo depois, eu ainda sou a única mulher, não é? E eu não vislumbro a vinda de outra tão cedo, não. Mas, enfim, é alguma coisa. Pior seria se nenhuma mulher tivesse chegado lá. Nós temos agora uma outra gama de juízas, algumas juízas muito lutadoras pela essa causa do empoderamento da mulher, da mulher ser respeitada primeiro enquanto mulher. Não é porque ela é uma autoridade, é enquanto ela é mulher. Esse universo da mulher no meio jurídico, ele foi ganhando corpo, de tal modo que a magistratura, a cada concurso, recebia um número grande de mulheres, ou seja, um número maior de mulheres, a ponto de termos hoje um percentual de homens e mulheres na magistratura, que se equivalem, diria até, se formos matematicamente falar, 51% do plantel já é feminino. E o centro conta essa história, percentualmente, nome delas todas, a história dessas mulheres valorosas que compõem hoje a magistratura nas Alagoas. E afinal, a justiça é uma mulher. Mas não queremos ser os mitos de Temes, Palas Athena ou Antígona. Somos uma Joana d'Arc. Todos os dias lutamos contra as fogueiras dos preconceitos e sempre ressurgimos como Fênix. Somos como Maat, do antigo Egito. Julgamos com sabedoria e sensibilidade, demonstrando força e fé em nós mesmas. Desembargadora Elisabeth Carvalho Nascimento. Muitos desejam um feliz aniversário da mesma forma como se só essa palavra já fosse o suficiente. Parabéns! Você é tão especial que se torna impossível a tarefa de te desejar um feliz aniversário. Que Deus cada dia mais ilumine seu caminho. Essa é uma homenagem na TV Estadão Alagoas à Desembargadora Elisabeth Carvalho Nascimento. Por aqui, finalizamos mais um plantão jornalístico da nossa TV Estadão, nesta sexta-feira, dia de tomar aquela cerveja, e amanhã, sábado, dia de descanso. Desejo a todos um ótimo fim de semana. Temos um encontro marcado na próxima segunda, aqui no nosso canal.